Fala aí galera, beleza? Aqui é o Filipe com o Filipe nº 358 X-Prem 11 Fala aqui com o Embraer Fênon sem Papa Romeu, Papa Lima Romeu com Marcelo Cretini pra fazer um voo saindo que São Paulo Guarulhos para São Cego, para o Aeroclube de Santa Catarina. A aeronave está preparada, então bora lá. A aeronave está preparada, então bora lá na aeronave está preparada, então bora lá na aeronave está preparada. Filipe 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!